Para ativar a depuração USB no Mi 5S, você vai vir nas configurações, você vai descer para ativar sobre o telefone e você vai vir aqui a versão MIUI e vai clicar aqui sete vezes em cima, pronto, depois que você clicou, vai aparecer aqui embaixo que você é um desenvolvedor, você manda voltar e está aqui ó, configurações adicionais, está ali ó, você clica nela e desce aqui embaixo ó, opções de desenvolvedor, clica nele, aí está aqui ó, opção configuração a depuração USB, você ativa ela, ok, vai aparecer aqui embaixo, ok, pronto, ativada, pronto, você já fez a parte de ativar a depuração USB aí no seu aparelho, beleza? Desabilitar a imposição de drives no seu computador, tanto para o Windows 7, Windows 8, Windows 10, vou deixar na tela para vocês agora, e também na descrição do vídeo aqui, o vídeo para aí cada um desses sistemas, tá? Windows 7, 8 e 10, para você desabilitar a imposição de drive, faz isso primeiro, assiste o vídeo, depois você vai botar nesse vídeo aqui, o link também na descrição do vídeo aqui, vai lá e faz isso, desabilita a imposição de drives, depois continua este tutorial aqui. Você vai ter que baixar a ROM, para você colocar no Mi 5S, como também a pasta DB, a DB do Fastboot, como também o Mi Flash, os links estão todos na descrição para você baixar isso aqui, para você baixar a ROM, você vai ir até o site em miui.com.a barra 234, o link na descrição do vídeo, tá? E vocês vão procurar aqui, ó, o Mi 5S, que nós vamos trocar a ROM, tá? Mi 5, vamos procurar aqui, tem bastante aparelho aqui, né? Todos da chama que já tem as ROMs estão todas aqui, ó. Então, Mi 5S, tá vendo? Mi 5S, tem um plus aqui, não é o plus, é esse aqui, ó, global estável, versão, né? Versão global estável, via Fastboot, que nós vamos baixar essa versão aqui, ó. Você clica aqui e faz o download da ROM aqui, ó. Depois que você baixou, tá no computador, tá aqui, ó. Nessa versão, ela vai vir compactada, você vai descompactar, conforme tá aqui, ó. Clicou descompactando o seu computador, também a DB. Recomendo que seja na pasta raiz, né, no Windows, passa a ser, crie uma pastinha, tem, ó, M5S, letras minúsculas, sempre, letras minúsculas, nunca coloca nem espaço, só letras minúsculas. Tá aí, ó, então, ADB, descompactou ela, instalou o Mi Flash. Mi Flash, você vai instalar como qualquer um, um outro, é, software no seu computador, você vai instalar ele nas autorizações, é normal, é um software que você vai instalar. Ótimo. Nós vamos conectar agora o aparelho no computador. Você vai abrir a pasta ADB, Fastboot, ADB, ADB, você vai vir aqui, ó, e digitar CMD, CMD, vai abrir o prompt de comando, ou você pode vir aqui nessa, dentro da pasta, da pasta, clicar no botão direito do mouse, Shift, botão direito do mouse, abrir janela de comando aqui. É a mesma, é a mesma janela, entendeu? É dois metros de abrir aí, ó, tá? CMD, eu gosto de abrir por aqui. Tá aí, aberta a janela. Nós vamos agora conectar o telefone ao computador. Vamos pela câmera agora. Bom, você tem que estar com bastante bateria, interessante isso, e agora nós vamos conectar aqui, tá? O cabo USB já tá conectado lá no computador, só transmite a ponta, não preciso mostrar lá no computador. Tá conectado, já deu conexão USB, USB lá, né, para carregamento, tem as opções. Então, tá aqui, ó, tá conectado o cabo USB. Então, aí, nós vamos agora no computador. Aqui no computador, você vai dar o comando ADB, ADB, Devices. Olha lá, ele pediu para você fazer a conexão, OK. Clica em OK, entendido? Então, quer dizer que o computador e o celular já estão conversando, estão conectados. Você pode dar novamente aqui, ó, ADB, Devices, no computador. Olha lá, ó, já fala que está atracado, está conectado, os dois estão conversando aí. Então, o celular está conversando com o computador corretamente pelo cabo USB. Agora, você vai dar o comando aqui, ó, ADB, ADB, Reboot, EDL. Entendido? E vai dar Enter. Pronto, o celular já foi reiniciado em modo de download, OK? Nós vamos abrir agora. Pode fechar isso aqui, ó. Olha lá, o Qualcomm já está instalando, ó. Qualcomm, olha lá, já leu corretamente o aparelho. Então, já está corretamente, o aparelho já foi, leu corretamente o modo de download, não apareceu nada no aparelho, não apareceu nada. Nós vamos agora abrir aqui, ó, a Mi Flash. Mi Flash, está aqui, ó. Mi Flash, vamos abrir ele, das autorizações, beleza. Nós vamos aqui agora procurar a ROM. Eu sei que a ROM está dentro do meu C2 pontos, então eu vou vir na pasta Mi Flash aqui. E vou abrir aqui, ó, Capricorn, é o nome dessa ROM do Mi 5S. Vamos clicar aqui, não selecionar a pasta de imagem, tá, pessoal? Capricorn, em cima aqui, ó, selecionar isso aí, ó. Desculpa os cachorros inatinos ali fora, tá, pessoal? Eles querem participar do vídeo também. Então, vamos selecionar essa pasta e dar OK. Você vai selecionar essa pasta aqui, ó, Flash Wow, para fazer toda a limpeza, instalar a ROM corretamente, e vai dar o Refresh. Pronto, aqui, pessoal, já leu a ROM, já leu o aparelho corretamente. É só você agora vir aqui, ó, não esquece de apertar aqui, Flash Wow, tá, pessoal? Pessoal, aqui, está conectado aqui com 3 na minha porta. Pode ser outra porta no seu aparelho aí, no seu computador, entendido? E aqui, ó, nós vamos dar o Refresh aqui, já demos o Refresh, e vamos agora aqui para o Flash, para passar a ROM. Pronto, está passando a ROM para o aparelho. Aguarda, não mexe em nada, fica tranquilo e aguarde, tá? Lembrando, pessoal, meu computador é 64 bits, mas você também pode fazer isso no computador de 32 bits. A Mi Flash para 32 bits, vou deixar na descrição do vídeo o download aqui para a Mi Flash, tá bom? Estou gravando a tela e o celular ao mesmo tempo para vocês. Está passando a ROM. O Mi 5S da Xiaomi. Não acende nenhum... Nada na tela, tá, pessoal? Está totalmente desconectado. Aqui, desconectado não. Não tem nenhuma luzinha assim, mas não tem nada. Está passando a ROM. Espero que passe rápido. Não mexe no celular, deixa o celular parado, tá, pessoal? Não mexe no celular, deixa ele quietinho aí. Lembrando que não precisa desbloquear bootloader para trocar a ROM. Não precisa. Vou adiantar um pouco o vídeo e já volto. Bom, pessoal, está aí. Passou a ROM. Aqui, ó. Operação foi concluída com êxito, tá? Êxito. Ou seja, terminou de passar a ROM. Passou tranquilamente. Foi rapidinho. De repente ela vai indo. De repente ela dá um pulo, assim, ó. Vai lá para o fim, para você ter ideia. E termina. Aí, ó. Operação foi concluída com êxito. Então, você já pode vir aqui e fechar a Mi Flash. Pode fechar ela aqui tranquilamente. E já pode vir aqui, ó. Desconectar o cabo do aparelho. Entendido? Pode desconectar. E vamos ligar pela primeira vez o aparelho aí, ó. Ligou? Demora um pouquinho para ligar pela primeira vez que você liga o aparelho. E vamos ver aí como ficou, tá, pessoal? A primeira vez que ligar demora um pouco, tá? Não apavora, não. Senão você infarta. Se deu tudo certinho lá, na transferência da ROM, lá, não tem problema, tá, pessoal? Demora um pouquinho mesmo essa primeira parte que nós vamos ligar o aparelho agora. Depois eu vou fazer o review do aparelho, tá, pessoal? Estou trocando a ROM para poder fazer o review para vocês, tá? Ele veio com uma shopping ROM aqui. Não tinha nem porquê fazer mostrando essa shopping ROM. Iniciando. Tá lá a MIUI 8. Vamos aqui pegar para nós vermos. Tá aí, ó. Você tem a MIUI 8. Temos aqui Português Brasil. Pronto. Escolhe aqui próximo. Local que nós estamos no Brasil. Próximo. Fazendo as localizações. Estou fazendo a localização, né, pessoal? Para fazer a confirmação aqui. Pronto. Teclado Shift-K que eu mais gosto. Aqui tem as senhas, né? As senhas. As minhas senhas, ó. Primeiro. Qual a senha do Wi-Fi? A senha é... Essa aqui é a da minha casa. Os dois da minha casa, tá? Vou configurar a senha. Pera aí. Pronto. Já está conectado. Vamos aqui a próxima. Termos e condições. Está caindo aqui os fios aqui, mas tudo bem. Eu li. Beleza. Aqui para falar sobre as condições. Aceitar. Cartão SIM. Estou sem cartão SIM nesse aparelho. Uma conta do Google? Sim, tem. Pera aí que eu vou configurar minha conta aqui de teste. Fazer backup. Próximo. Aqui você vai falar sobre a sua conta da... Da MIUI. Eu não vou fazer a conta de MIUI aqui agora. Eu vou pular. Ok. Pular essa etapa. Pular essa etapa. Configurações adicionais. Ok, ok. Beleza. Escolher um tema. Concordo. Escolher um tema normal. Normal, padrão. Esse mesmo. Ok. Configuração concluída. É muito fácil fazer a troca, tá pessoal? Dá muito fácil. Tá aí pessoal. Já estamos com a... Voltou o aparelho normal agora. Vamos aqui nas configurações para vocês terem uma noção sobre o aparelho. Nós temos aqui agora, olha lá. Agora estamos com a MIUI 8. Tá lá a versão 8030. Mi. Tá vendo? Lá no meio lá. Não tem não. É mais uma Shopping Room. Agora ele recebe todas as atualizações via update. Aqui ó. Ativar. Vamos verificar se tem atualização. Verificando se já tem atualização. Não tem nenhuma atualização ainda. Porque quando tiver atualização já vai aparecer aqui para você. MIUI. Quando sair a MIUI 9 com Android 7. Já vai receber por aqui, tá pessoal? Não vai precisar fazer mais nada. O aparelho já está pronto aí para receber todas as atualizações. Então é isso pessoal. Trocar a ROM. Trocamos a ROM dele. Tá? Do Mi 5S. Depois eu vou fazer um review para vocês desse aparelho aqui. Que eu troquei. Acabei de trocar a ROM. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta a favorita. E compartilha os vídeos do R7 Android. Aqui é assim. Tutoriais passo a passo para dar confiança para você. Quer falar comigo? Meu telefone está aparecendo na tela para vocês aí ó. Entre em contato que eu poderia ajudar na melhor maneira possível. O vídeo está aí. Presta atenção. Faz passo a passo que não tem erro. Confiança pode fazer. Os links para baixar os arquivos estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Pessoal, grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.